Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha aí mais um vídeo no canal Hoje trazendo pra vocês aí mais uma atualização semanal, atualização de todas as quintas-feiras de manhã Já pedindo desculpa pelo atraso galera, eu fiquei acordado até as 3 horas da manhã pro servidor abrir Pra mim trazer a atualização pra vocês, só que eu fiquei sem internet, mano É um problema aqui na Vivo Fibra e a previsão de volta era hoje, 6h30 da manhã Então cá estou gravando esse vídeo após a liberação da minha internet, beleza? Antes de mais nada vou pedir pra vocês por favor que deixem o like Se inscrevam no canal se estiver chegando agora, nos sigam nas redes sociais Quem quiser contribuir com o canal, clique em seja membro lá do botão de inscrever Faça parte do nosso grupo do WhatsApp e tem acesso a outros benefícios exclusivos E lembrando que esse vídeo tem o patrocínio da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo Se você quiser ficar muito bem informado sobre tudo que rola no mundo da bola Baixe gratuitamente clicando no primeiro link da descrição, beleza galera? Bom, vamos lá, é o seguinte, ó Essa semana aí, ontem nós tivemos uma atualização que nós pensamos que era a DLC 9.0 Mas na verdade não foi, tá? Foi só uma correção de pacote de dados Aqui, ó Um novo arquivo de atualização, pacote de dados 8.0 e correção 1.08.01 Foi lançado em 16.07 Vejam mais detalhes abaixo Um problema que faz que o jogo trave ao começar a Liga Master e o Home Estrelato Usando dados importados obtidos em certos sites Um problema que a atualização ao vivo não consegue aplicar dados de clubes Em certos jogadores de dados editados Isso ocorre aplicar uma atualização ao vivo manualmente no menu Um problema em que jogadores não ganham experiência em certos tipos de partidas online no modo MyClub Bom, o que acontece é o seguinte Havia um temor, havia um medo, meu e da comunidade em geral Da Konami bloquear os option files Mas não foi o que ocorreu, tá? Eles realmente arrumaram o bug da Master Liga Se você tiver ainda com bug, você pode apagar o option file Apaga os dados de edição Instala o option file de novo normalmente como eu ensino nos vídeos, tá? Ele está funcionando normal, não precisa se preocupar Tá tudo certinho Ontem eu apaguei e instalei o option file ao vivo pra vocês na live E deu tudo certinho Então, e não tá dando erro Joguei até a Master Liga pra mostrar pra vocês que não tá dando erro Não tá dando tela azul Tá tudo certinho Então, quem tava tendo o problema da Master Liga travar É só apagar o option file e instalar de novo Se você não tá tendo problema nenhum no seu jogo Mano, segue a vida Tá normal, não precisa fazer nada Beleza? Tá ok? Então, foi pra isso Essa atualização Não teve nada Não teve fácil Não teve chuteira Não teve jogador novo Não teve uniforme Não teve nada Foi só pra corrigir esses errinhos aí que ela colocou Beleza? Vamos ver Visão geral do match day da semana que vem Outros eventos Os eventos do match day da semana que vem Terão seleções do mundo todo Será o mesmo match day que tá rolando essa semana Além disso, jogadores em destaque das seleções também participarão Alemanha, Portugal e Espanha estarão disponíveis aí no domingo Os empresários aí das seleções da Alemanha, do Portugal e da Espanha Pra quem tá curioso pra saber quais são os jogadores Manos, aqui Esses são os jogadores da seleção alemã Já no nível máximo Destaque aí pro Timo Werner no overall 98 Esses são os jogadores da seleção portuguesa No overall máximo Destaque pro Cristiano Ronaldo Com o overall 100 ele fica de 101 Centroavante E esses são os jogadores da seleção espanhola Aí, tá bom? A seleção espanhola foi o que eu achei mais fraquinho O melhor jogador aí que fica com o overall mais alto É o Busquets Não sei se vale muito a pena Esses empresários chegam no domingo Vai ser 100 moedas pra abrir cada um Beleza? Vamos lá então galera Hoje nós ganhamos aí 3 empresários da semana Empresários jogadores nível 1 Legends Europeia Nacional Teams 3 A gente vai ganhar E a gente vai abrir esses empresários na live de hoje à tarde Hoje à tarde a gente faz uma live E vai abrir esses empresários aí com vocês Beleza? Ah, lembrando que também vamos ganhar um Legend gratuito Na atualização de domingo No domingo aí vamos ganhar um Legend gratuito A partir das 9 horas da noite Também estaremos ao vivo aqui trazendo pra vocês Beleza? Vamos ver aqui os empresários Empresário especial Muito bem, então aqui ó Legends Europeia Nacional Teams Legends dos jogadores europeus que jogaram em seleções Beleza? Ó, 20% de bola preta 30% de bola dourada E 50% de bola prata Tá aí os jogadores São 100 moedas pra abrir cada um Beleza? Ó, temos o Cruyff Berkham Maldini Totti Baresi Tchek Touldo Escolha Xavi Lampar Bergomi Archavinho Morientes Stankovic Ludenberg Rosic Tá? Esses são os jogadores aí Todos os jogadores bola preta são Legend Tá? Não tem nenhum bola preta que não seja Legend Então você tem 20% de chance aí de tirar um Legend nesse empresário E são Legends normais, tá? Não são Iconic Moments, tá? Todos aí com os overais normais mesmo de Legend padrão Vou mostrar pra vocês os que não vieram ainda na versão Standard aí como Legend normal O Bergkamp Ele nunca tinha vindo ainda como Legend normal Tá aí as notinhas dele Maldini já veio Totti já veio Baresi já veio Lampard também nunca tinha vindo como Legend normal Tá aí as notinhas do Lampard Chave também ainda não tinha vindo Só como Iconic Moments O Scoles também não tinha vindo ainda Só como Iconic Moments Todo check Bergkamp O Archavin O Archavin também não tinha vindo ainda Ou já veio, eu não lembro O Moriente só tinha vindo como Iconic Moments Tá aqui As notinhas dele E é isso, hein? É isso Os demais já tinham vindo já Como Legends aí Sem Iconic Moments Beleza? Bom Jogadores da semana Ah, eu esqueci de mostrar a atualização ao vivo pra vocês Já vou mostrar, tá galera? Já vou mostrar Jogadores da semana aí 100% bola preta Esses são os destaques dessa semana aí Sterling O overall 96 Vai até o nível 24 Pogba O overall 94 Vai até o nível 22 Alex Sanchez O overall 92 Vai até o nível 20 O Alder Weirald O overall 92 Vai até o nível 21 O Mertens O overall 92 Vai até o nível 20 O Fazio O overall 91 Vai até o nível 21 Arturo Vidal O overall 91 Vai até o nível 21 também Rubem Neves O overall 91 Vai até o nível 35 Kragno O overall 90 Vai até o nível 28 Theo Hernandes O overall 88 Vai até o nível 37 E por último O Antônio O overall 87 Vai até o nível 24 Beleza? Esses jogadores aqui No nível máximo, galera Eles ficam assim, tá? O Sterling Fica com o send Overall no máximo O Pogba Fica com 98 O Rubem Neves Fica com 98 Sanchez Fica com 96 O Mertens 96 O Alderweire Fica com 95 O Vidal com 95 O Hernandes com 95 O Fazio com 94 O Kragno com 94 E o Antônio com 92 Beleza? Esses jogadores aí Ficam no nível máximo Aí os destaques da semana Eu sinceramente Não achei os destaques Da semana de semana Muito interessantes Pra gastar moedas não, galera Eu guardaria essas moedas, tá? Lembrando que no domingo A partir das 9 horas também A Konami vai dar 300 moedas gratuitas Aí pra todo mundo, beleza? Domingo aí A partir das 9 horas da noite Deixa eu mostrar pra vocês A atualização ao vivo Que eu esqueci Atualização ao vivo Cadê? Cadê? Aqui Pra mostrar a condição dos jogadores, né? Jogadores que estão bem avaliados Estão bem avaliados Essa semana Jogadores aí que estão com condição A e B Cristiano Ronaldo Messi, Piquetra, Bruni, Mané Oblak, Sterling, Benzema Ter, Stegen, Modric Pogba, Bernardo Silva Kroos, Sol, Helmin Cortoala, Casete, Varane Vidal Alderweireld Insigne, Mares Dani Parejo Laporte Mertens Gabriel Jesus Alex Sanchez Rodrigues Zapata Bruno Fernandes Walker Robertson E o Miquel Oyarzabal Oyarzabal Donaruma Esses são os jogadores bola preta Aí temos os jogadores aí Bola dourada também Jogadores aí que estão com avaliação A e B Ou seja, jogadores aí que você pode pôr no seu time Que eles vão estar sempre com a seta ok Com a seta boa Beleza? Show de bola Aí vamos ver os jogadores que estão mal avaliados Essa semana aí Jogadores que você colocar no seu time Provavelmente eles vão ver ruins Luiz Cito Soares Griezmann Saúl Skriniar Rondanovic Milikovic Savic Lenglet Sesni Kepa Wijnaldum Rabios Meisham Colacinati Politano Berg Wijn Dinhê Hector Bellerin Musso William José O mito William José Quadrado Espina De Jong Selenoglu Hebron Stracocha E por aí vai galera Um monte de jogadores aí Daqui pra baixo já ninguém se importa Tá aí os jogadores aí da semana Bola prata Esses jogadores que estão DE Se você colocar no seu time Sempre eles vão vir com a seta Pra baixo Beleza? Deixa eu ver mais uma coisa aqui Informações online sobre o match day de hoje Que nas quintas-feiras Estava tendo match day fora do MyClub também Manos Mas aparentemente não Mas aparentemente não Galera Deixa eu ver aqui É Não Hoje não vai ter match day fora do MyClub Só match day dentro do MyClub mesmo Beleza? Só match day dentro do MyClub Hoje não tem match day fora do MyClub Só dentro do MyClub Beleza galera? Bom, então é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo aí Atualização semanal Não teve DLC 9.0 Provavelmente não vai ter A Konami nos trollou aí Colocando o Data Pack 9.0 Na data base do jogo Na verdade Se tratava dessa correção aqui Que já veio ontem Na madrugada de ontem pra hoje Então é isso A última atualização do PES foi essa Não se preocupem Não fiquem nervosos O Option File aí Está funcionando normalmente Se só o Option File Ah, se está travando minha Master League Apaga o Option File Instala de novo Que vai funcionar Beleza? Hoje à tarde tem live Conto com a presença de vocês aí E tamo junto, molecada Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E nos sigam nas redes sociais aí Que estão aparecendo aí embaixo Beleza? Até o próximo vídeo aí galera Um abraço, valeu Fui E aí Obrigado.